Chegada da água no rio da Bela Vista, dia 1º de dezembro. Olha que beleza, chegando muita água no rio. Nós estamos aqui atravessando na hora certa que o Rodrigo veio nos trazer. Muita água. E o problema é essas cacimbas, né? Muita água. Muita água. Muita água. Onde eu estou aqui ainda está seco Atravessamos na hora certa E a água está chegando muito rápido E a água está se aproximando aqui de onde eu estou A Dejanira A água está chegando muito rápido Onde eu estou Vou prestar a travessando o rio A água está chegando muito rápido A água está chegando muito rápido Pronto, já filmei Bom dia, bom dia Bom dia, meus queridos Beleza Estou aqui na fonte da Pedra Branca agora 11 horas e 48 minutos A água está baixa Está dando no joelho Dá para passar de moto ainda Tranquilo Beleza Aqui 11 horas No dia 2 Dia 2 de dezembro 11 horas e 48 minutos Acho que eu ainda vou passar aqui Acho que eu vou na cachoeira ainda Entendeu? Acho que eu vou lá Acho que dá para passar A água está no joelho Dando no joelho Não é muita água não É água dando no joelho Tá bom? Falou meus queridos Um abraço aí Tudo de bom Estou indo Já fui